Política, com Dora Kramer. Após discussões internas, caiu o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, aquele que estava enrolado no esquema de investigado de laranjas em Minas Gerais. Mesmo após várias denúncias que surgiram, o presidente Bolsonaro manteve no cargo, mas agora é o Rodô. Dora, o que dá para esperar? Teremos alguma mudança ministerial maior, acomodação de partidos do Centrão. O que dá para esperar que virá pela frente? Dora, bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Pois é, esse ministro Marcelo Álvaro Antônio estava aí na corda bamba desde que aquelas denúncias do Laranjal do PSL na eleição de 2018, é bom que se diga, que essa história não é nova, né? Ele vem se mantendo ali no cargo e o presidente Jair Bolsonaro dando, assim, deixando para lá, ignorando esse tipo de denúncia. E agora ele cai supostamente por causa de uma mensagem, uma impertinência cometida aí contra o secretário de governo, o general Luiz Eduardo Ramos, em grupo de WhatsApp. Eu acho que isso foi só um pretexto para se abrir uma vaga no ministério, não é? Porque outro ministro, por exemplo, o Ricardo Salles, já fez pior também no mesmo, também em grupo de WhatsApp, contra o mesmo general Eduardo Ramos, lembra? Chamou de Maria Fofoca, zombou do general. E aí o Ricardo Salles pediu desculpas, o general aceitou, e agora o Marcelo Álvaro Antônio também pediu desculpas, mas isso não foi aceito. Porque, evidentemente, ali o presidente está precisando de uma vaga. O Ministério do Turismo, eu sei lá porquê, mas ele é super cobiçado, ele não tem grande verba e tal, mas, enfim, não sei se é para viajar, o que é, que os políticos gostam do Ministério do Turismo. Então, há para abrir uma vaga, porque se espera, o governo vem falando que haverá uma reforma ministerial no ano que vem, que vai se esperar a definição das presidências da Câmara e do Senado para fazer as mudanças. O general Luiz Eduardo Ramos deve ir para o lugar do Jorge Oliveira, que é da Secretaria-Geral de Governo, e ele vai para o Tribunal de Contas da União. Então, o general Luiz Eduardo Ramos deve ir para esse lugar, o que abre outra vaga, outra vaga também no governo, no primeiro escalão, e ainda tem o Onyx Lorenzoni, que também não vem agradando ali no Ministério das Cidades, o que abriria mais outra vaga. E aí, o que se diz é que isso pressupõe que haja uma arrumação nos moldes daquela velha política tão insultada durante a campanha, né? Acho que isso não acontecerá antes da eleição da presidência da Câmara e do Senado, embora as articulações, as promessas, os compromissos estejam firmados nesse sentido, com vistas à eleição da presidência da Câmara, onde, no momento, gente, quem está na dianteira não é o Rodrigo Maia, não, é justamente o candidato do governo, o Arthur Lira. Não necessariamente esse quadro vai se manter, mas hoje é ele que tem ali, primeiro, porque já definiu a candidatura, e, segundo, porque está fazendo uma pescaria, até agora, bastante promissora nos votos da esquerda. Odora, mas aí esse sentimento, essa coisa do antibolsonarismo, vai aí ser colocada à prova, né? Porque a esquerda vai ter que ou se rende a Arthur Lira e essa sedução toda e acaba votando favoravelmente ao presidente Jair Bolsonaro, ou então diz, não, eu sou antibolsonarista e vou com Maia, seja o que ele apresentar, né? Seja o que for. Pois é, aí é que está. Você colocou um ponto, assim, destacou um ponto bastante importante. Você sabe que isso conta, mas não só essa variável é que está contando ali nas conversas da esquerda, que tem 132 votos e é tido como fiel da balança, porque essa divisão entre o campo bolsonarista e o campo liderado, o centro, pelo Rodrigo Maia. E uma coisa era o Rodrigo Maia candidato à reeleição, outra coisa é o Rodrigo Maia, a força dele como cabo eleitoral pelo sucessor. Então, a esquerda já não está mais levando em conta só essa variável, não é o único fator, vamos impor uma derrota ao presidente Bolsonaro, não. Primeiro, uma avaliação, principalmente do PT, que é a maior bancada desse campo, com 54 dos 182 votos, de que talvez deixar o Bolsonaro mais forte para que em 2022 se repita aquele cenário de polarização, pode não ser tão ruim para a esquerda. A outra variável, a gente falou já na quarta-feira, é que se vale a pena botar a azeitona na empada do centro, liderado pelo Rodrigo Maia, que faz a articulação de candidatura para 2022. E tem a questão da pauta, também isso está sendo negociado com a esquerda, por parte do Arthur Lira, que já fez várias promessas, e aí tem dois pontos principais, enfraquecimento do Ministério Público, que coisa mais bonitinha essa, mas enfim, isso faz parte, sim, dessa pauta. E o compromisso de, na questão das privatizações, não se tocar em catedrais consideradas intocáveis pela esquerda, vale dizer, Eletrobras e Petrobras. Então, isso tudo está sendo negociado. Há essas variáveis em campo, não necessariamente elas vão prevalecer, mas é o que está sendo negociado. Então, não se surpreenda, a coisa não pode ser vista assim, preto no branco, sabe? Bolsonaro, anti-Bolsonaro. Não, tem mais coisas aí, tem nuances entre uma coisa e outra, entre o bolsonarismo e o anti-bolsonarismo, que vão entrar nesse jogo. Que coisa, hein? Quem diria que nesse final de 2020 teríamos uma relação tão próxima entre o indicado pelo presidente Bolsonaro e o PT, a esquerda, enfim. É uma situação daqueles filmes, daquelas séries que o pessoal adora, com reviravoltas no meio. Eu vou te falar, viu, Dória? Eu sei que política se faz assim há muito tempo, mas juntar alhos com bugalhos, literalmente. Ué, mas alhos com bugalhos, essa junção é o que mais se faz na política. A questão é que cada grupo faz aí avaliação de custo-benefício, o que vale mais a pena. Eu sei que o PT, por exemplo, minha informação é essa certa, que ainda tem gente da esquerda defendendo candidatura própria. É uma candidatura sem chance, mas seria só para marcar posição. O PSOL, por exemplo, diz que vai lançar candidato, mas o Lula anda aconselhando o PT a não entrar nessa confusão, não apresentar candidatura e não ficar de novo sem lugar na mesa diretora. A orientação ali, e o PT, nesse caso, tem um peso bastante expressivo, né, porque 54 dos 132 votos não é pouca coisa. Negociar um lugar à mesa. Sim, negocia com Lira, mas também pode negociar com o Rodrigo Maia, como eu te falei. As coisas não estão definidas. Estou dando o retrato do momento e fazendo esse desenho justamente para mostrar para vocês como é que a coisa, na política, ela nem sempre é aquilo que a gente olha, vê, faz uma conta de dois mais dois. Não, dois mais dois na política, olha, às vezes resulta em quatro, mas nem sempre. Ô, Barão, bem rapidinho, Dora, em 30 segundos, já que você citou a Eletrobras e o nosso tema inicial eram os ministros, né? Dora, Paulo Guedes balançou tanto, fica ou não fica? Ai, que pergunta de um milhão de dólares. Eu adoro as perguntas de vocês. E assim, quem vai ser o próximo presidente? Olha, por enquanto fica, não há no cenário, quer dizer, toda definição. Agora, nada se faz na política, no governo, que não tenha referência na presidência da Câmara e do Senado. Aí, depois, vai se ver. De repente, se ele continuar não entregando o que o governo precisa na política econômica, que ele pode sair. Fato é, Carla, Barão, que já não é aquele mito, que já não é aquela posição inabalável, que já não é aquela coisa que se dizia que, na verdade, é uma mentira. Ministro indemissível. Tá aí o Sérgio Moro para provar. Não tem. Nem no mercado ele tem, mas ninguém tem mais. O medo, o terror de que saia o Paulo Guedes e tudo desmorone. Não é mais assim. Portanto, se tiver de sair, vai sair. E eu acho que o mundo não acaba por causa disso. Dora Kramer volta na próxima quarta-feira conversando com a gente. Beijo, Dora. Bom fim de semana. Até lá. Tchau. Bom fim de semana. Até quarta.